Foi grande o movimento na feira hippie em Belô, no domingo, que antecede o Dia das Mães. Expositores aumentaram os estoques e estão otimistas com a segunda data mais rentável do comércio. Pelos corredores da feira, muita gente atrás de um presente. Estou pesquisando, vou olhar uma sandália. Se eu achar alguma coisa interessante, vou levar sim. O Dia das Mães é a segunda data mais esperada do ano pelos feirantes. Só perde para o Natal. Dois dias das mães de anos passados que a gente não teve feira. Então a expectativa é muito grande, uma retomada do comércio, de fazer a coisa movimentar de novo. Roupas, calçados e perfumaria lideram a lista de compras. William investiu em mercadorias. O que move o feirante é isso, é aquela força de acreditar sempre e vir todo domingo trabalhar. E quando é uma data especial como essa aqui, a gente vem com a maior disposição. E uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes Logistas de Belo Horizonte revelou que 68% dos belo-horizontinos pretendem homenagear as mães. O preço médio do presente deverá ser de R$ 126,61. O valor é 21% maior que no ano passado. Como é minha mãe, preço eu vou deixar um orçamento mais folgado, né? Mais uma roupinha, uma blusinha bonitinha, até mesmo uma biju se eu achar, vou levar. A pesquisa mostrou também que para evitar dívidas futuras, grande parte dos consumidores, 78,6%, deve optar pelo pagamento à vista. 52,1% dos entrevistados afirmam que vão fazer as compras em lojas físicas. E dois anos após o início da pandemia, os expositores da feira de artesanato da Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, estão animados para as vendas. Começando a caminhar de novo, começando a investir em marketing, propaganda, materiais novos, tendências e esperando em um dia das mães bem movimentado mesmo. Eu sou mãe. E está com expectativa de ganhar também? Também, né? Também espero, né? Espero ganhar. Obrigada. Obrigada.